Caralho, eu jorava que era todo, velho. Eu estou fazendo o fogo! Meu Deus, velho, que... Isso que ele faz isso, velho. Esse... Não, 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 mano. Calma aí, mano. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, velho, sim. Ah, mentira. Passa, 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 passa. Ah, não, 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 não. Ah, mano, eu perdi. Ele matou, velho. Dante, ele é muito camper. Pô, sniper? Dante, o que você me aprontou? Eu vou aprontar também. Eu vou aprontar também, deixa. Viu? Oh, Dante! Nossa, foi pra zero, mano. Tomei... Tomei Sun, sem Pax. E a prima também. Que que é isso? Que que é isso? Pode clipar! Vai tomar o cu, tá no mu... Caralho! Clipa isso, velho. Não tá pegando. Vamos jogar. Não, não, não. É que eu tô brincando. Não, não, não. É que eu tô brincando, cara. Caralho, alguém grave a reação desse cara, velho, ensabuado. Legal, mano, obrigada. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Nunca esquece você, minha mãe. Foda. Nossa senhora! Caralho, velho, que isso, mano? A S-44? Tinha que ser, mano. Mano, que isso, cara? Mano, isso daí não deu nem 50 segundos. Não, 50 segundos, óbvio que não foi. 50 milissegundos. Não é que não vai ter slide cancel, vai ter, só que não da mesma forma. Slide cancel, em vez de ele ser assim, tipo, do jeito que a gente conhece, e o boneco continuar com a arma pra cima, e poder atirar, tipo, sem atirar, tá ligado? Ele slidando, ó. Ele vai demorar mais, tá ligado? Basicamente, e eu morri por causa disso. Olha lá, que legal. Você vai... Vai ter um timinzinho pra você puxar tua arma de volta depois do slide. E aí, isso vai dificultar um pouco nas fights. É quatro, é quatro, é quatro mil. Isso dá uma olhada, isso dá uma olhada, gente. Calma, Leão. Não, vou estar morto, esquece. Eu posto o gol, eu bei um. Eu bei dois. Eu vou testando, eu vou usando, velho. Acaba com isso. É o cara de baixo, passou o seu. Não, 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 é outro cara. Vai subindo direitinho, não tem muito o que fazer, não. Mano, eu chuto, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu vi ele na cabecinha na esquerda, nessa pedra da esquerda. Que? É. Já vi, já vi, já vi. 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 Caralho. Porra. Nossa, finalzinho, velho. Dá ali, caralho. Nossa, eu jogo no final. Vou jogar de sniper. O que é isso, velho? Caralho. Não, não, não. Três caras de mão dada debaixo, mano. Três caras de mão dada. Quebrei muito aqui. Aqui, olha. Um lado. Aqui fora, aqui fora. Para aqui comigo, aqui, olha. Não, é, não tem água não, bro. É uma coisa, não tem água. Meu Deus Meu Deus Tem alguém full up? Desgate Ah grava isso aqui Vamos relax Olha o cara jogando junto Os reforços estão achando Tudo junto Tudo junto Tudo junto Excelente eliminação Não tomei tp que a galera não vai no c*** E ai de tudo isso ficou muito feliz com uma noticia dessa Ta ligado Nossa, mas que aula que eu dei de calculo de aqui, irmão. Caralho, pode trepar, galera. Pode trepar, galera. Pode trepar. Ui, ui, clipa isso. Como é que clipa isso aqui? Como é que clipa isso aqui? Como é que clipa? Transmitida. O inimigo foi acertado. É só isso aí. Bota no atleta. Já está se aproximando. Realocando a zona segura. caralho brinco, brinco de pai agora, nossa senhora o cara está se aproximando, realocando a zona segura tem quatro caras dentro do mundo o que é isso? é impossível é impossível o primeiro contra ele não é paí tem esse também angelito, suárez, não ruche, não ruche por favor mas que me comemos? que é isso, filho de puta não, só chileu só tem mais um, rota, ataca o tilt, perseguindo aí vai ter fove para os consoles é, vai ter fove para os consoles é o cara do teto eles é o cara do teto eles que é a bala rapaziada? 3, 2, 1 qual queira? hacker e coelho galera, bate tá treinado é o ultimo aqui, gente? é, vindo fulminante não vai ter como, ele vai pegar nada de costas ele vai pegar nada de costas vai pegar nada de costas Não, 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 não.